Oi? Vale derrubar com golpe de judô, se você quer ele é um capoeirista, né? Nossa, mais uma judoca que é derrubada por um capoeirista. Bom, Biel, você deu mais sangue contra mim, quer dizer que só porque ele é negão, alto, você não vai fazer nada, né? Tá certo. Só porque sua irmã disse que eu sou branquelo, feio, careca, que eu realmente sou. Eu sou barbudo e não sou como é Sidney, bodybuilder. André tá defendendo a guarda, Bia tá dando as costas ali. Vem pra cá Sidney, pra dar sua opinião aqui diretamente com Alex e Sidney, falando sobre os melhores momentos da luta. André agora fez a guarda, Bia que é campeã mundial de judô. O que é que você tem a falar sobre essa luta de Bia contra André? Olha, realmente eu não tenho o que falar, mas quando você for ver, ele tá passando muito mais rápido do que ela. Ela está com um pouco de medo e está quase desistindo. Possivelmente ela vai desistir um pouco. Incrivelmente, Bia acaba de tentar bater ali. E agora André fecha-nil a chave. Muito bom, fechou a luta. Um minuto e trinta e nove segundos, incrivelmente. Realmente, como eu falei, ela desistiu no final. O povo quer dar ao público aplaudindo. Aqui, queridos amigos da Rede Globo, com Alex Sandermais e Sidney Bazinga.